Olá, internautas, seja bem-vindo ao RDTV. Estamos juntos aqui para mais um bate-papo importante, os temas do dia a dia, foco na região do ABC, informação e prestação de serviços, no canal do jornal Repórter Diário, sempre atento às notícias mais importantes e trazendo aqui assuntos variados. A gente fala muito de política, de cidades, fala de economia, fala também de cultura. Estamos recebendo aqui em nossos estúdios Sônia Varuza, que é produtora cultural e que, entre tantas atividades, agora vai lançar um livro neste mês de dezembro, A Culpa é da Produção. Ela vai explicar direitinho o porquê desse título e um pouco desta obra que vai chegar logo, logo às mãos dos leitores. Sônia, bom recebê-la aqui no Repórter Diário. Obrigado por ter vindo, viu? Eu que agradeço, obrigada. Legal, está aqui a Sônia. E por que a culpa é da produção? Começa por aí. Eu começo com uma brincadeira com jargão, né? Eu trabalho há 25 anos com produção cultural e quando dá qualquer problema, a culpa, claro, que vai ser da produção. Porque o artista é uma pessoa importante, enfim, o problema, qualquer coisa, a culpa vai ser sempre nossa. Vaidoso, né? É vaidoso. Se não tiver público, às vezes o ator já está meio esquecido e não teve público. A culpa é do produtor, ele que não divulgou. É verdade. É legal isso, né? E a Sônia, bom lembrar, como produtora de eventos, produtora cultural, normalmente está no bastidor, né? Está preparando todos os eventos, não é isso, Sônia? Pois é. Estou sempre nos bastidores, não estou acostumada da entrevista, eu sempre fico atrás. Tá bom. Então, hoje é uma coisa nova. Não, mas vamos lá, prosseguindo. A culpa é da produção, qual é a linha desse trabalho? Você está contando histórias, está contando um pouco desse período todo que você tem de trabalho de mais de 20 anos? É, são 25 anos. Na verdade, é uma reunião de crônicas. Ah, sim. E eu tentei enfatizar sempre o lado leve de todas as histórias. Então, não é uma vingança, não é uma vingança. São histórias que eu escrevi. Na verdade, o que acontece? Você chega em casa depois de uma produção e você está elétrico, porque é muita coisa acontecendo. O teatro, o show, é um evento mágico. Então, você lida com o iluminador, com o pessoal do som, com os fãs, com a imprensa, com o artista, com os músicos, com o ECAD. Com os políticos. Com os políticos. Ah, a gente que fala tanto com os políticos. Eles terão um espaço especial nesse bate-papo aqui. Podem aguardar. Os políticos que pedem convite. Nós vamos falar disso. Então, assim, a gente lida com tanta coisa que depois você vai levar o artista para jantar. o artista, a equipe toda. Então, você chega em casa exausto, mas elétrico. Você não consegue dormir. E aí, eu comecei a escrever histórias, pequenas crônicas sobre o que estava acontecendo. Era, foi meio... Sim, um escape. Tá, mas você começou a fazer isso já há bastante tempo? Há muito tempo. Há muito tempo. Ah, mas você já tinha a intenção de ser um livro no futuro ou não? A gente brincava muito com isso. Porque muitos artistas ficam amigos. E a gente brincava com isso, sobre várias situações que você vive no dia a dia. Você está fazendo uma peça. A peça é horrorosa. O artista esqueceu o texto da peça. O que você vai falar para o artista que você vai jantar depois? Meu Deus. Ele vai perguntar o que você achou da peça. Hum, é uma saia justa. Então, a gente brincava muito com os artistas que são legais e a gente tinha alguns motes de falar assim, nossa, eu não esperava. Nossa, só você. E vai embora. E aí, essas histórias todas, eu fui reunindo, fui escrevendo. Isso foi muito antes do Facebook. E quando apareceu o Facebook, eu comecei a publicar. Ah! E o pessoal começou a curtir, começou a compartilhar. E aí, eu falei, bem, acho que a gente pode escrever o livro. Nesse livro, eu falo de muita gente. Claro que eu não coloco o nome dos santos. Ah, não? Você não cita? Não, só tem um santo que eu cito. O Almir Sater. Ah! Porque o Almir, a gente trabalha junto há 25 anos. Esse está na lista de artistas legais? Ah, o Almir é ótimo. O Almir é ótimo, é uma pessoa muito tranquila. E tem histórias muito engraçadas com ele. Com ele também. Com ele, muita história engraçada. Mas aí, as histórias dele estão citadas no nome dele? Estão. Tem a citação do nome dele? Só dele, só dele que tem o nome. Mas aí você usa a cor de nome? Ou você fala um artista? Não, não. A atriz, a grande atriz, a diva. E tem muita diva. Tem muitas divas no livro. Ah, é? Tem gente que é diva, tem gente que se acha diva. Acho que a maioria se acha, não? Ou não? Então, o que é mais interessante é que as divas, as divas, elas não se acham. Ah, não? Não. Uma diva, uma vez, falou. Uma diva. Uma diva real. Não, as que são de verdade. As que são de verdade. Tem umas que você nem considera que elas se consideram. Sim. Mas elas se acham. Não, mas as divas, de verdade, elas chegam antes, elas enrolam o cabelo, elas se maquiam bem antes, elas não dão o trabalho. Ah, está vendo? E aí elas falam para você, nossa, estou super nervosa. Uia! E, às vezes, você vê uma atriz iniciante dizendo, não, está tudo bem, né? E a atriz mesmo, que é fantástica, não, não, estou nervosa, fico nervosa sempre. Porque cada apresentação de teatro é uma história. No outro dia, é uma outra história. Dependendo do público, você vai ter um espetáculo. Então, por isso que é tão mágico, incrível. Tá, e os artistas legais não culpam a produção? Ou culpam? Sempre culpam. Até os legais. Até os legais sempre culpam. Sempre culpam. Então, não escapa de jeito nenhum. Não, é que o que acontece é que os legais, por exemplo, as brigas que eu tive com o Almir Sater, que a gente já brigou bastante, 27, 25 anos... É, não é só rosas, né? Não, mas as brigas foi sempre por conta do som. Se o som não estiver perfeito, ele vai brigar comigo. E não adianta falar que eu não sou técnica. A culpa é minha. E ele tem razão, eu que contrato o som. Mas ele, como artista, também tem o direito de exigir a qualidade do som. Claro, todo direito. Isso é interessante. Não, e aí você entende quando a reclamação do artista é... Enfim, é... É pertinente. É pertinente, pertinente. E quando, às vezes, é só chato, entendeu? Que, claro... Mas aí é uma relação de respeito. Você o respeita como profissional na área dele e ele tem que respeitar você e na sua área. Mesmo que vocês briguem. Exatamente. A briga, tenho a certeza, é para um espetáculo melhor, para um produto melhor, para o público. Há 20 anos, mais de 20 anos ainda, era começo do meu trabalho com o Almir, ele falou, Soninha, pelo amor de Deus, fala que você ganhou esse som de graça, que você não pagou, porque senão eu vou brigar com vocês. Esse som é uma droga. Ele tinha razão. Olha só. Ele tinha razão. A partir daí, eu tomo um cuidado imenso com o som do show dele e aí a gente vive sempre bem. E tem as fãs. Na verdade, o que acontece? Tem o artista, que é uma pessoa que geralmente tem uma sensibilidade maior, e tem o fã, que às vezes é maluco, que corre atrás do artista. Boa parte, é. É. E aí, como é que faz? Então, aí você tem no meio... Aí a culpa da produção também? A culpa da produção. Porque você tem que cuidar de não deixar o fã, o maluco, chegar perto dele. Não, e o fã que quer te subornar para chegar perto do artista? É mesmo? Tem isso, é? Nossa. Aí em música, teatro, independente do produto. Sempre, sempre. Tem sempre um artista e, às vezes, não, e geralmente não são os mais bonitos. Tem o artista que é um objeto de desejo de alguém. Ok. Então, enfim. Faz parte. E, às vezes, a pessoa segue aquele artista, segue mesmo. Então, uma vez aconteceu com um artista, eu estava no restaurante e, de repente, uma fã conseguiu subornar a camareira e, quando eu vi, ela estava do lado do artista no restaurante. Enfim. Aí também a culpa é da produção? A culpa, é claro, que é da produção. Como se você deixou essa maluca entrar? Aí é loucura mesmo. Mas você falou do ECAD. O que tem o ECAD a ver com a história? Então, o ECAD é uma história que a gente tem que rever. Que os nossos políticos, os nossos poderosos, precisam rever. Eu não entendi muito, porque, há pouco mais de um ano, apareceu a notícia de que havia, enfim, havia provas de que era uma formação de quadrilha, só que todo mundo parou de falar sobre isso e o ECAD continua existindo. O ECAD cobra 10% do valor bruto de um espetáculo. Qualquer seja o espetáculo? Então, qualquer espetáculo. Então, vamos supor, você vai fazer um show com o Mirsater. Vamos supor que você arrecade 100 mil reais. 10 mil é do ECAD. Assim, cortado, na hora? Na hora. Já separa os... Já separa 10 mil é deles. Explica o que é o ECAD. Acho que tem gente que não sabe. O ECAD, ele foi criado há muito tempo a proteger o artista. Então, o ECAD recolhe o percentual e esse percentual deveria ser revertido para o próprio artista. O que acontece é que, no caso do Mirsater, as músicas são dele. Ele que compôs as músicas. Só que você precisa pagar para que ele possa cantar as músicas que ele mesmo fez. Não, não. Você não está falando que é assim. Não, é assim. É assim. É mesmo? E o ECAD tem poder de polícia. Ele pode chegar e pode impedir que isso aconteça. Nossa! Então, é uma proteção para o artista, o compositor de uma canção, para que a canção dele não seja utilizada aleatoriamente sem que ele receba por aqui. Isso. Então, teoricamente, é uma proteção para o artista. Ah, entendi. O que acontece? Por conta do ECAD, muitos produtores deixam de fazer shows, porque encarece demais. Então, você vai pagar toda a estrutura de um show. Você pode dar dinheiro ou não. Você pode perder dinheiro. Eu conheço um monte de produtor que perdeu casa, carro, num show. E, de repente, você tem que pagar esse pessoal. E o dinheiro, enfim, é questionável. Mas aí você paga o ECAD e ainda tem que dar ingresso de graça para eles? Para o ECAD, não. Só que o que acontece? O ECAD pode cobrar, inclusive, dos convidados. Um teatro, por exemplo, o Teatro de São Caetano cobra... A prefeitura te obriga a dar 120 ingressos para a prefeitura. E você paga o teatro também. O ECAD te obriga a pagar pelos convidados. Então, no caso de São Caetano, você tem que pagar pelo pessoal que pagou e pelo pessoal que não pagou também. Caramba! E não existe, até hoje, uma discussão séria sobre isso. Entendi. Então, a gente precisaria, na verdade, de governantes, de gestores culturais que ajudassem, que intermediassem uma conversa entre ECAD e produtores e artistas. Aí eu acho que a nossa cultura podia ir para frente. Então, são quantas crônicas no livro? São 36. 36. Como é que foi a escolha? Tinha mais? Tem mais. Certamente tem muito mais. Qual foi o critério para você escolher essas 36? Olha, escrever livro é meio se desnudar, né? É complicado escrever. E, na verdade, eu pedi que a editora escolhesse. Ah, entendi. Eu não era capaz. Tá, mas você entregou quando? Eu entreguei uma senha. Ah, uma senha. Falei você e eu. Você escolhe. Tinha quase três vezes mais, então. Ah, tem, tem mais. E continua. Continua. E dá para escrever a segunda edição, a terceira edição. É terapêutico. Sim. Escrever sobre isso é terapêutico. Exatamente porque o mundo é tão... Esse mundo é tão mágico. Sobre gestores públicos a gente fala já. O lançamento do livro está marcado agora para o dia 8, né? O dia 8, no Alfarrabio. Para convidar o pessoal que nos assiste. Então, vai ser dia 8 agora, 8 de dezembro. Das 18 às 21 horas vai ter um vinho bem legal. É uma quinta-feira, né? É uma quinta-feira. Legal. Que horas? Das 18 às 21. 18 às 21. Legal. E aí já vai estar disponível para a venda a partir do lançamento. Exatamente. Tá legal. Já tem preço definido? 30 reais. 30 reais. Aí nas famosas livrarias, né? Exatamente. Muito bom. Agora, aproveitando, acho que a gente está no momento oportuno para tratar um pouquinho disso, né? Queria aproveitar esse bate-papo e considerando a tua experiência nesta relação, com... Você falou um pouco da relação com artistas, com pessoal técnico da área de shows e tudo mais, né? Teatro, música. Mas, enfim, precisa do poder público via de regra, né? Então, você tem os espaços, tem os teatros, você tem os locais, os espaços. A gente está saindo aí de uma eleição municipal, né? Você atua muito fortemente aqui na região, né? Conhece muito bem o ABC e várias das cidades trocaram prefeitos, né? Vários que podiam ser reeleitos, não foram, né? Então, a gente tem uma renovação aí, no geral, nas prefeituras e nós estamos no momento, inclusive, de montagem de novas equipes, né? Os prefeitos devem estar anunciando aí nas próximas semanas, até a posse, em 1º de janeiro, as equipes que serão de primeiro escalão e tudo mais. E aguarda, se tem impressão, no teu caso, quem é que vai comandar a área da cultura, né? Em cada uma das cidades. Como é que você está... Qual é a tua expectativa em relação a isso? O que, com a sua experiência de 25 anos como produtora cultural, você pode falar para a gente que você espera de alguém que faça a gestão da área da cultura aqui no ABC? Olha, particularmente, eu gostei muito das mudanças. Eu acho que são bem-vindas. Estamos todos, todos os profissionais de cultura estão no impasse agora. Porque, enquanto a gente não souber quem será a nova equipe, você não sabe qual será o diálogo. Então, o que a gente espera é que tenhamos bons secretários de cultura e que esses secretários sejam bem assessorados. Porque secretário de cultura é um cargo político. Mas, se ele for bem assessorado, a gente pode ter esperanças. Então, na verdade, o que eu quero é uma coisa bem modesta. Eu quero poder falar de cultura com esses novos gestores. Que essas pessoas entendam, que as pessoas possam ir ao teatro, que elas saibam quem são os artistas e que a gente possa falar sobre isso. Um grande sonho que eu tenho agora, que eu estou ficando meio velha, é poder passar a minha experiência. Eu quero criar uma cooperativa de produtores na região. Olha que legal. Pegar o pessoal novo, que tem toda a energia do mundo. E tem gente. Tem muita gente. E aí você cria trabalho, você cria emprego e você melhora, você oxigena a produção cultural na região. Porque também está muito... As cartas são marcadas, não sempre as mesmas pessoas. Então, seria muito bacana se a gente conseguisse dar uma renovada nisso também. Muito bom. Está dado o recado com quem tem experiência. Eu falei no começo, não me esqueci, não. Político gosta muito de entrar de graça em show, em produção cultural. Fala aqui que a gente pega no pé, viu, Sônia? Bem, eu sou um pouco didática. O que eu posso falar aqui nesses 25 anos... Que é uma das histórias contidas no livro. Por isso que eu estou falando. Não é por nada, não. Tem várias histórias de vereador que pede convite. Ah, meu Deus. Então, eu falo que eu sou didática porque eu tento explicar para essas pessoas que o ingresso é o salário do artista, do técnico, do produtor, do bilheteiro, do iluminador. Então, que ele tem que entender. Uma vez eu perguntei para o vereador. Vereador, eu posso ir no seu gabinete e pedir um pedaço do seu salário? Eu falei, não. Eu falei, então não pede no meu. Esse é o meu salário. Então, na verdade, é isso. Eu vou continuar falando com essas pessoas. Porque isso é cultural. As pessoas, a partir do momento que eles respeitarem o trabalho do profissional de cultura como um trabalho e não como uma diversão, ele vai acabar entendendo que você não pode pedir esse produto. Que, aliás, a nossa filha da Becker dizia, não peçam para eu te dar a única coisa que eu tenho para vender. É isso aí. Então, é isso. Soninha, foi um grande prazer tê-lo aqui. Parabéns. E a gente vai voltar a conversar, certamente. Estamos todos para ver o livro. Você não trouxe porque ainda não está pronto. Mas vai ficar pronto até o dia 8, no dia do lançamento, vai estar lá. Exatamente. O livro está engraçado, está divertido. E o vinho é bom. Obrigado. Então, apareçam. Obrigado, gente. Aí, ó. Cultura também aqui no RDTV. Ótimo papo com a Soninha Varuza. E a gente tem mais notícias em www.reporterdiario.com.br. Tudo o que acontece na região do ABC, você confere aqui. Um grande abraço. Obrigado pela audiência. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho